A hermenêutica, a gente vai ver, é uma técnica que reúne vários métodos de interpretação, vários métodos de atribuir significado a textos normativos. A etimologia da palavra hermenêutica provém do verbo grego hermeneum, que quer dizer interpretar, e do substantivo hermeneia, que quer dizer interpretação. Então, a hermenêutica, o papel da hermenêutica é descrever, significa descrever ou traduzir aquilo que está incompreensível. E isso tem a ver com a própria origem histórica da hermenêutica. A palavra hermenêutica provém da atuação de Hermes, que era um mensageiro divino dos gregos, e ele transmitia e, portanto, tornava compreensível o conteúdo da mensagem dos deuses aos mortais. Nunca se soube, de fato, o que os deuses diziam. Apenas o que Hermes dizia que os deuses diziam. Porque não havia possibilidade de comunicação entre os mortais e os deuses. Hermes é que fazia essa tradução. Mais ou menos, se você não sabe uma língua e você depende de um tradutor. Você tem que confiar no que é aquilo que o tradutor está lhe dizendo. Então, trata-se de uma mediação, né? E este é uma esta. É uma metáfora que traduz toda a problemática, toda a complexidade do problema hermenêutico. E que problemática é essa, meus caros? Essa problemática é que, no plano jurídico, essas mensagens dos deuses, que são incompreensíveis para os humanos, elas equivalem, metaforicamente, ao texto das normas jurídicas. E dizem respeito a essa tensão entre o texto proposto na norma e o sentido que alcança a sua aplicação na situação concreta. Nem sempre os intérpretes concordam com os termos que compõem a linguagem jurídica. E um dos fatores que contribuem para isso é que a linguagem natural não é clara. Essa linguagem que eu estou falando com vocês, que a gente se comunica, é uma linguagem que não é clara. Ela está sujeita a múltiplos sentidos. principalmente, a contar que os sujeitos que interpretam os textos, ou seja, os juristas, eles partem de concepções de linguagens distintas, que é um problema que vamos abordar ainda nessa aula, mais para frente. Então, qual seria um conceito de hermenêutica que eu poderia trazer para vocês? Bom, hermenêutica, ela se trata de uma arte que reúne um conjunto de técnicas que visam a obtenção da interpretação adequada da linguagem jurídica com o intuito de sistematizar as normas jurídicas e assim dar logicidade ao ordenamento jurídico. Um conceito clássico, como o conceito de Carlos Maximiliano, ele vai falar basicamente isso que eu falei para vocês. Ele diz, hermenêutica jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões do direito. É basicamente o que eu falei com vocês.